Quando você usa o clipe como espaçamento, não apenas para travar as peças, mas como espaçamento, pode acontecer de um pouco de argamassa entrar aqui, aí você trava a cunha, o que acontece? Essa argamassa aqui trava esse clipe, na hora de quebrar ele quebra errado e fica essa ponta de plástico para cima. Essa ponta de plástico fica para cima, isso dá uma dor de cabeça para retirar que é terrível. O que a gente faz? A gente está fazendo o espaçamento de 1,5, o clipe é de 1, mas o espaçamento é de 1,5, para ficar com folga na hora de cortar o clipe e não ficar ponta de plástico. Essa é uma dica top para você que é azulejista, está com dificuldade na hora de cortar o clipe aqui, e ficar essas pontas de plástico, trabalha com a junta mais folgada, trabalha com o clipe de 1 e cruzeta de 1,5. Na hora que você quebrar o clipe, ele vai dar bom para você. Truquezinho aí de azulejista profissional, para vocês que são iniciantes. A gente usa um nivelador com espaçamento menor do que vai ser feito aqui. Então aqui vai ser 1,5, eu jogo um nivelador de piso de 1 aqui e uso 1,5 de junta. Se você vai fazer um porcelanato com junta de 2, você pode usar um nivelador de piso desse aqui, um clipe desse de 1 ou de 1,5 e uma cruzeta de 2. Por quê? Aí o clipe trabalha folgado, pessoal. Se ele trabalha folgado, na hora de quebrar, ele vai quebrar aqui na base e você não vai ter ponto de clipe para retirar. Beleza? E eu vou dar uma dica nessa obra minha aqui de como tirar essas pontas de plástico. Então fica ligado. Quando eu estiver sentando no piso, eu vou deixar uma ponta de plástico dessa de propósito para cima. Para que eu possa explicar para vocês um método muito fácil de tirar ponta de plástico que fica para cima. Aguardem os próximos vídeos que eu vou passar para vocês. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários e já sabe. Quer aprender tudo de piso e revestimento? Vem comigo, cursos legista. Link na descrição do primeiro comentário. Entra lá, se inscreve. Beleza? Fui! Fui!